Antigo Senhor, confia no meu amor Hoje a vida tem mais luz O céu tem nova cor No céu este amor Diante de Deus De paz e amigos Eu prometo Te honrar, te respeitar, te proteger Eu prometo te amar O meu viver Mesmo se a saúde faltar E um lado mil de eu te ver Eu prometo Vou te amar Vou te ouvir Contigo deixo amar Diante do Senhor Ouvi o meu amor Hoje a vida tem mais luz O céu tem nova cor Pois pelo este amor O céu tem mais luz 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 Eu prometo, eu prometo, vou te amar.